Ação! Andei pensando de como lhe dizer o quanto você significa pra mim. Até hoje me lembro o dia que me apaixonei por você. Como se fosse ontem à noite. Deitada nua ao seu lado naquele apartamento minúsculo, me dei conta de que eu era parte de algo muito maior. Como nossos pais, ou os pais de nossos pais. Antes eu vivia minha vida como se soubesse de tudo. Mas de repente uma luz forte me ofuscou e me fez acordar. A luz era você. Nem acredito que já se passaram 50 anos que nos casamos. E todos os dias, até hoje, me sinto a mesma garota de quando você acendeu a luz e me acordou. E começamos essa jornada juntos. Feliz aniversário, meu amor. Meu amigo até o fim, Loreta.